Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que o erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que o erro também Eu sei Feche a porta do seu quarto E se toca o telefone pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro Longe do rio Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Estou Sou Na janela No teu quarto Lembra Em vez Que o caminho é o sol Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra em ver Que o caminho é o sol